Será mesmo que tomar água durante a refeição faz tanto mal assim? Eu quero emagrecer, será que eu posso ou não posso beber durante as refeições? Essa semana eu tive uma reunião com a nutricionista Rúbia e ela me deu uma dica muito boa que me convenceu a parar de tomar água durante as refeições. Lembrando que eu tomava água, não tomava refrigerante. Eu imaginava que tomando água eu ia encher o meu estômago me tornando saciado mais rápido. Eu não ia ter vontade de comer nada porque o meu estômago já iria estar cheio. Agora, olha só o que a Rúbia me falou. Ela disse que quando eu tomo água junto com a refeição eu dilato meu estômago cada vez mais. E quando o estômago volta ao tamanho inicial nem sempre ele volta tudo. Às vezes ele fica meio laceadinho, fazendo com que a gente precise comer mais e mais e mais para se sentir satisfeito. Mas o grande argumento que ela utilizou que me convenceu a parar de tomar água durante as refeições é o argumento que quando eu como e tomo água eu não preciso mastigar para engolir. Eu engulo a comida como se ela fosse um comprimido sólido, não precisando mastigar. Fazendo com que a comida fique muito tempo no estômago para ser digerida. Além disso, quando eu mastigo mais o alimento eu tenho mais saciedade. Porque o meu cérebro percebe que eu estou comendo e que eu estou mastigando bastante. Dando tempo de dar o alerta de saciedade. Porque esse alerta de saciedade às vezes demora um tempo para chegar. Fazendo com que algumas pessoas acabam comendo muito. Quando eu mastigo mais o alimento eu produzo mais saliva. E essa saliva ela é utilizada no processo químico da digestão. Quando eu tomo água eu não produzo tanta saliva assim porque eu não mastigo tanto. Eu fiz esse teste nos dois dias e eu tive que mastigar muito mais. Dessa forma eu consegui comer a mesma quantidade de comida. Porém me senti saciado muito antes. Não fiquei com aquela fome depois de ter comido aquela porção de comida. Às vezes eu saia de lá com fome mesmo tomando água. Lembrando que eu tomava água e não tomava refrigerante nem sucos naturais. Agora se você toma suco natural, suco de uva, suco de laranja que é calórico. Além do problema de tomar o líquido durante a refeição. Você também está ingerindo muitas calorias. Portanto cortar as bebidas calóricas. Ou mesmo não tomar nada durante a refeição. Vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. Porque você vai conseguir digerir os alimentos de maneira muito mais eficiente. E sentindo saciedade mais cedo. Porque você vai ter que mastigar muito mais os alimentos. Sem contar que você não vai ficar tão pesado após essa refeição. Todas as semanas eu posto dicas sobre emagrecimento e condicionamento físico. Portanto se você quer emagrecer com saúde. Assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.